Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Nesse conflito onde perdemos tudo A minha irmã se tornou o meu mundo Não importa o que eu pego, vou cuidar de você Eu prometo que vamos nos reerguer Os revolucionistas precisam pagar Que bênção que são pra nos ver nos prestar Nunca mais vou me chamar de inferior Nunca mais ver o impunho de um defenso Não há primeira culpa pelo que fizemos Pra salvar todos, esse é o único jeito Era uma armadilha, não pude prever Vender, espere, vou salvar você Ah, o teu ser precisa ficar É perigoso, espere até eu voltar O plano vai funcionar Mas aquela explosão fez tudo desabar O que você faz daqui? Eu te mandei esperar Você dá, você dá, você dá Não é tão fácil me derrubar A minha franca nunca desfaz Eu ponho-se e não estrosalhar Sou o amor forte e vai Na prisão mantida ela me liberta Eu não defensor até que ser esperta Não entrarão em sol sem ajuda Eu faço esse sacrifício de laboratório Os seus ideias não são iguais aos meus Nunca vai entender o que a gente sofreu Por que que essa luta é minha? Eu resolvo isso sozinha Valder, depois de anos te reencontrar Não fui uma boa irmã Espero que cê possa me perdoar O que é isso que eu te vejo segurar? Isso é maior que nós Por favor, me deixe explicar É uma sala, de nada vai adiantar Eu sei que cê ainda tá aí Eu vou te alcançar Aquele dia eu e eu falo Você dá força e mandaça Eu daria tudo pra te ver voltar Mesmo assim não pararei de lutar Não dá pra voltar Mas eu vou tentar Salvar o que resta da minha irmã Enquanto não conseguir eu vou parar Não é tão fácil me derrubar A minha franca nunca desfaz Meus punhos irão estressalhar Sou o amor forte e vai Não dá pra mudar o passado Mas te quero ao meu lado Você ainda é minha irmã Não tem nada de errado Não escolha esse caminho Se você quer o extermínio Eu vou pagar o monstro que eu criei Custe o que custa Não dá pra voltar Mas eu vou tentar Salvar o que resta da minha irmã Enquanto não conseguir eu vou parar Não é tão fácil me derrubar A minha força nunca desfaz Meus punhos irão estressalhar Sou o amor forte e vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou ready Transcrição e Legendas por Quintena Coelho